Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk, eu sou Álvaro Júnior e eu sou Lucas Anzolin e as nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, arroba Tudo Talk, principalmente no Youtube, dê aquela força pra nós, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, compartilhe, comente, né Júnior, ajude o canal a crescer, chega pra mais pessoas. No Instagram também, manda lá sugestão de pauta, como a gente já tá crescendo. Já tá crescendo bastante. Bastante gente mandando mensagem, a gente responde. Sugerindo, né, temas, pessoas. Muito legal, tô adorando, gente. Isso que a gente quer, a gente quer interação. Exatamente, bater papo com todo mundo, né. E vamos, retransmissão, né. Retransmissão, Rádio Cidade Jundiais 730M, também nas suas redes sociais. Quem puder ajudar o programa, também no nosso Pix, vai ter na descrição do vídeo. Tá lá na descrição do vídeo, o nosso Pix NPJ, rapidinho, faz uma contribuição pro programa. E agradecer o nosso apoiador de hoje, que é a Ex Prevent. Ex Prevent, agradecer desde já, né, o apoio. Corretora de plano de saúde, Odonto. Falar mais sobre eles, né, incrível. E o nosso convidado super especial, ilustre. Convidado mais do que especial, Léo Artesi, um grande estudioso, né, do xamanismo, e um dos grandes nomes do xamanismo no Brasil, que dirá ainda no mundo, né, Léo? Seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui, ter aceito o nosso convite. Prazer em estar com vocês também, estou à disposição. Muito obrigado. Léo, vamos começar então, do começo, o que que é Ayahuasca, né, esse tema que tá tão em alta no Brasil, que a gente vê cada vez mais pessoas interessadas, indo atrás, tomando. O que realmente é essa prática, esse culto? Eu não sei nem como é que pode se falar isso. Ayahuasca é um nome quechua, de origem peruana, atribuído a um sacramento milenar vegetal, típico aqui da América do Sul, constituído de um cipó, que é o princípio masculino, que nós chamamos de jagube, e da rainha, que é uma planta da família do café, é uma rubiácea, na verdade, né, chamada Psicotria víridis, que os dois juntos formam esse sacramento chamado Ayahuasca, mas que existem vários outros nomes, né? É, Huni, Ayahuasca, Daime, tem vários Naime. Esses nomes, mas é tudo a mesma coisa, são os dois princípios. Devem ser os dois, as duas plantas, devem ser as duas plantas. Devem ser, não sei quem quer que seja, então todo ritual. A origem dela é peruana, é isso? A origem dela é da América do Sul. América do Sul. Agora, isso é uma pergunta interessante, porque muitos atribuem a origem da Ayahuasca aos Incas, né, e assim que ela se tornou mais famosa, mas, na verdade, os Incas têm, acho que uns 750, sei lá, 730 anos de civilização, e a Ayahuasca nós estamos falando de 3 mil anos, né? Então, ela é conhecida, muito conhecida e muito usada no Peru, mas também na Bolívia, aqui no Brasil, pelos nossos indígenas, principalmente daquele lado Acre, da Amazônia, né, que, na verdade, ela era de todos eles, do Equador, aí fizeram aqueles cortes, né, dos mapas, né, e separaram as famílias, mas, na verdade, ela é típica para todos, para todos os povos que estão nesse circuito da Amazônia, né? Tanto o Cipó quanto a Folha Rainha, então ela tem ali uma origem mais desse lado da Amazônia, lá de cima. Da Amazônia, né? E todos esses povos que habitavam ali. Mas medra bem também em outros lugares, né? Também. Ela é originária, supõe-se que ela seja originária da Amazônia, mas ela cresce bem também em outros lugares, os dois. Interessante, né, Júnior? E o que seria realmente esse ritual? Esse não é um ritual, esse é o sacramento. Sacramento. Então se fala sacramento, não é... Planta de poder, tem outros nomes também para isso, né? A gente costuma usar... Eteógenos. Eteógenos é um nome que alguns cientistas utilizaram para quebrar um pouco aquela coisa do alucinógeno, né? Sim. Que o alucinógeno, na verdade, é uma distorção da realidade. Nós falamos de estados expansivos de consciência. Realidades diferentes, né? Qual é a realidade universal, na verdade, né? A realidade que a gente conhece é essa realidade criada pelos governos, pelo sistemão aí, né? Então, para o xamã, a realidade mesmo é que, como nós nos encontramos nesses outros estados de consciência, aí a gente se conecta com a nossa realidade mesmo, né? E hoje o paradigma vigente é o materialista, puramente. É o normose, né? O capitalista, exatamente, né? Então, esse é o nome dado ao sacramento. O sacramento, o que é uma planta sacramental? É aquela que é utilizada como se fosse um... Qual é o sacramento na missa? Por exemplo, a hóstia, alguma coisa assim, né? Então, seria a nossa hóstia sagrada, né? Do mundo aí, hóstia. Então, o objetivo ali, para quem participa do sacramento, é fazer com que entre nesse estado alterado de consciência, ou até um estado mais normal, né? A gente gosta de chamar de expansivo, né? Expansivo, né? Não que seja errado. O que é uma alteração de consciência? Por exemplo, você tem vários tipos de alteração de consciência, que vai desde o estado alfa até o estado de coma, né? Então, dentro desse estado diferente, vamos chamar o expansivo de consciência, tem vários níveis que a pessoa pode atingir, né? Você tem um nível lá que você atinge, por exemplo, vamos chamar, onde você tem uma expansão dos sentidos, onde você, por exemplo, começa a escutar um som ou uma canção, e parece que essa canção vem de outro lugar, do céu, sei lá, do extraterrestre, das montanhas, vem de outro lugar. É você ter uma acuidade visual também mais apurada, a ponto de perceber coisas que com os olhos ordinários você não percebe, não vê. Sentir cheiros, quer dizer, ela entra num nível de expansão dos sentidos. Esse é um nível, mas eu poderia falar de alguns outros, assim, se interessa eu falar de alguns outros? Pode, pode falar. Não é só ayahuasca, também vamos falar das plantas de poder como um todo, né? Tem um outro nível ali que você se conecta, por exemplo, com uma geometria sagrada. O que é isso? Aí a pessoa vê mandalas, vê iantras, formas geométricas que já tomaram? Não, já tomou. O Lucas foi agora, inclusive. Isso que é legal. Ele tomou só para fazer esse programa. Isso é alguma coisa porque eu tomo há 32 anos, então alguma coisa a gente vai sabendo, né? Então, você chegou a entrar nesse estágio? De ver assim, mandalas, pelas coisas, formas geométricas coloridas. Algumas formas, sim, mas não formas de mandala, mas algumas cores. Formas geométricas. Isso, formas geométricas. As jiboias, tanto a escura quanto a clara. Elas trançando, assim, são algumas imagens mais ilustrativas que surgiram. Que, na verdade, isso aí dá um alinhamento no corpo espiritual, né? Então, isso é um nível. Tem um outro nível que a pessoa se conecta, por exemplo, com as cagadas que ela faz na vida. Eu também. Esse foi o que mais conectou. Geralmente são os que mais transformam, né? Os medos, as preocupações. É, e as coisas que você fez de errado, aquelas culpas que vão te mostrando. Você fala... Aí tem uma observação a fazer. Porque, de repente, a pessoa vê lá as cagadas que ela fez e ela quer limpar todos os baldes numa semana. Não dá. Não dá, né? Então, esse é uma... Quando a pessoa chega nisso, às vezes a pessoa pode ser levada ao seguinte... Bom, a partir de amanhã, depois que ela passa pela experiência, eu vou me separar, vou sair do meu trabalho, vou não sei o quê. Já quer fazer tudo aquilo que ele viu que não está legal. Isso dá uma confusão na vida. Aí esse é o momento que ela precisa de uma orientação. Então, respirar, né? Você está aqui, você quer chegar aqui. Isso não quer dizer que você não deva chegar lá. Mas tem um caminho. Que a gente pode chamar de um processo. A cura verdadeira não é um evento. Ela começa num evento. Mas a cura é um processo, na verdade. Então, esse é um momento de muita tensão. Mas muito transformador também. As pessoas se transformam muito ao ver aquelas coisas que não é peia, que chamam. Que peia já é um sofrimento, já é uma outra coisa. É ver as coisas erradas e querer transformar, né? Acho que você passou por isso também, né? Conta um pouco da sua experiência, Léo. Acho que o pessoal vai querer saber. Foi uma experiência recente, inclusive, né? E isso que o Léo está falando foi exatamente o que aconteceu. Primeiro que veio, né? Através da experiência ali da Iwaska foram um turbilhão de pensamentos, né? E coisas do dia a dia. Então, coisas, preocupações, pessoas, afazeres. Tudo que tinha na cabeça, de repente, puff, veio, né? Num segundo momento, aí começou, sim, essas imagens, algumas inspirações. Me percebi ainda com preconceito da medicina, nesse momento, ali na hora. E aí os medos mesmo, né? Imagens, medos. Será que eu volto? Alguns conflitos, né? Realmente, será que eu volto? O que está acontecendo comigo? Porque a gente, teoricamente, vai perdendo aquela ideia do controle e sensações físicas, mentais e a oscilação. Não, está tudo bem, respira, né? Continua. Entre, meu Deus do céu, posso sair correndo daqui? Esse negócio é louco. Não quero mais nada disso. Por que eu me enfiei nisso? Daqui a pouco acalmava de novo, aí relaxava. Então, foi essas oscilações. E num terceiro ponto, que ali me evidenciou bastante, é a dificuldade que eu ainda tenho de pedir ajuda. Porque como era uma experiência nova, o responsável ali, ele deixou a todo instante aberto a qualquer momento, se precisar, para conversar, para chamar, para pedir uma ajuda, né? E eu só fui levantar a mãozinha lá, quando praticamente eu já não estava aguentando mais essa tormenta mental. E eu falei, vou desmaiar aqui, vou ter um apagão, não sei o que vai acontecer. Aí ele amorosamente veio, explicou, me acolheu, né? Enfim, continuamos todo o processo ali, foi muito bom. É aí que fica bom. Esses três pontos principais foram evidenciados, né? Claro, falar assim, é uma experiência 100% agradável, não, não foi. Mas foi muito enriquecedora, né? Porque eu pude perceber e enxergar essas coisas que estavam dentro de mim de uma maneira muito clara. Um dos medos, por exemplo, para quem me conhece mais de perto, sabe que eu não gosto de passar fome, né? De ficar sem comer muito tempo. Na hora ali, me deu uma fome, eu falei, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa, não tenho comida. Até que tinha lá, eu comi uma banana no meio, nem sei se podia comer na hora. Fui lá, comi. Porque tudo se evidencia na hora. Tudo se amplifica. Isso foi muito interessante, né? Tudo se amplifica, exatamente isso. Foi bem interessante nesse caso, né? Claro, e sem dúvida isso vai gerando uma vontade de se transformar, né? Você começa a sentir e perceber sensações diferentes, uma forma de ver a vida diferente. Sensações de frio, de tremor, medo. Não, e é um frio que se você colocar cobertor, não... Eu, de novo, né? Quem conhece sabe, eu não sou uma pessoa friorenta. Eu tenho muito calor, eu transpiro bastante. Cobertor não esquenta. Eu tava de blusa, eu tava de calça, meia, duas cobertas enroladas e ainda assim com frio, 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 frio. E a gente chama de frio da alma, isso daí é mais difícil de esquentar, né? Léo, mas você comentou desse medo, né? Você falou, ah, o medo de não voltar. Eu, por exemplo, eu tenho receio de tomar, pra ser bem sincero. Pode falar que é medo que receia, é medo de falar que tem medo. Eu tenho medo, realmente, dessa de não voltar, porque a gente vê na mídia, se é verdade ou se não é. De alguns casos, realmente, de pessoas que tomaram, agora eu não sei se foi realmente a pura ou com alguma coisa, outra coisa misturada, que realmente perderam a consciência, ou que até se mataram, ou que levou à loucura. Dá sua consciência pra mim. Dá sua consciência pra mim. Você pode dar sua consciência pra mim? Não. As pessoas não perdem a consciência, porque elas passam uma dificuldade. Consciência não perde, não é assim que perde uma consciência. Mas, é lógico que você vai sentir, ela como amplifica, é uma amplificadora dos sentidos, ela vai, de repente, buscar uma área que você tá ali, tá com uma coisa travada, ela vai te mostrar esse medo. E aí, o ato de você poder, e ter medo, como é que a gente vence o medo? Geralmente, é tendo coragem, né? E o que significa a coragem? Coragem é o ato de você enfrentar o medo. Quem não tem medo, não pode ter coragem. Então, ela fortalece, inclusive, a tua coragem. Se você não entra numa onda, né, de ser vítima de uma consequência, você saber que você tá ali por uma experiência espiritual mesmo, né? Agora, tem uma possibilidade de algum surto? Acho que talvez seja essa a pergunta. Pode ter. Mas, isso não é só tomando planta de poder. A pessoa tem que ter um campo de predisponibilidade pra poder entrar nesse nível que você tá falando, né? E aí, isso pode acontecer, por exemplo, se ele tem uma... Acontece uma tragédia na família, tem uma separação... Eu já ouvi uma pessoa que um dia falou que surtou na Disneylândia. Você acredita no troço desse? Era um sonho, era tão grande. De repente, ela foi lá, pirou no Mickey. Deu um surto, deu uma coisa assim, né? Quer dizer, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, porque se fosse assim, todo mundo que tomava, acontecia. Agora, é pra todos? Não é pra todos. Nada é pra todos. Tem gente que não pode tomar açúcar. Tem gente que não pode tomar leite, não é verdade? Tem gente que não pode comer glúten. Leite, não posso. Tem gente que não pode comer glúten. Até mesmo o álcool. O álcool pode ir caminhar pra uma psicose. Tem gente que não pode tomar, tem gente que não pode fumar maconha. Quer dizer, tem... Então, aí já... Vai de cadão. Vai tirando aí. Você tem que se autoconhecer primeiro, antes de viver uma experiência. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz... A pessoa, quando vai participar pela primeira vez, ela passa por uma entrevista. Entendi. Com um psicólogo, com uma pessoa que sabe que tá perguntando ali, fazendo, né? E aí, quando a gente sente que tem algo, alguma dúvida, a gente caminha pra um psiquiatra que nos dá apoio. E tem alguns remédios, por exemplo, principalmente alguns antidepressivos, que tem uma substância chamada fluxetina, que elas não interagem muito bem com a IOSCO. Como se fosse uma superdose que tá ali, pode trazer algumas dificuldades. Agora, saber que o processo, às vezes, de um surto que dá, não significa que não volta também. É isso. De novo, compartilhando minha experiência aqui, né? Em nenhum momento eu fiquei fora de mim. Foram sensações ali, né? E quando acabou, né? Que eu ouvi lá o responsável falar, acabou? Meu, acabou. Eu acordei com calor já de novo. O corpo cansado, mas cansado da dinâmica, do tempo, de ficar acordado ali em todo aquele processo. Mas cessou todo aquele processo. Quantas experiências você teve? Quantas experiências foi? Uma. Uma. Recente, é. E quanto tempo dura, mais ou menos? Depende. Depende do trabalho. Tem trabalho que dura 12 horas, tem trabalho que dura 4 horas. Depende. É, o que eu fui era bem mais longo. Mas, na média, vamos dizer assim, que uma hora e meia, duas horas. E como que as pessoas que têm interesse em conhecer, como que elas podem distinguir um local sério de um local que não é tão sério assim? Que é o que tá muito em alta. Tá super na moda isso. E as pessoas acabam, às vezes, entrando em perigo, colocando a vida em perigo por pessoas sérias. Tem um fenômeno que acontece, esse fenômeno que acontece em todos os movimentos que estão em crescimento. E o xamanismo tá em crescimento. Mas tá em crescimento por quê? Devido às carências da própria sociedade. Que quer, por exemplo, que quer o uso de rituais, quer se conectar mais à natureza. Geralmente, as grandes religiões não oferecem muito isso, que elas oferecem um mundo melhor depois que você morre, não é assim? Não, mas tem que ser melhor agora, né? Pois é. Enquanto a gente tá vivo. Pelo menos o que a gente fala, é assim que a gente tem que fazer esse mundo melhor pras próximas sete gerações. Assim que a gente vê. Não tem um mundo melhor pra gente viver aqui do que esse aqui. Então, tem que tornar esse mundo cada vez melhor, né? Então, quando você tem uma sensação que você vai embora daqui e não volta mais, aí você pode deixar todo o lixo pra trás, né? que alguém vai limpar. É o egoísmo, né? Pois é. Viver com egoísmo. Então, as grandes religiões, infelizmente, não pregam assim o amor à natureza. No xamanismo e nesse processo de plantas de poder e de xamanismo, a natureza é primordial, porque é dela que nós tiramos o nosso alimento, entendeu? Então, nós temos um maior interesse, não mais do que interesse, um amor pela natureza, pra cuidar dessas plantas, pra saber como se prepara. Uma coisa que é importante, só pra ir respondendo a sua pergunta, que a experiência, nesses casos, é importante. Às vezes você vai ver uma pessoa falar assim, é, esses caras que estão mais velhos, eu acho que no novo, não é que no novo não pode entrar, mas o que que torna uma pessoa experiente? Com o tempo, você conduzindo uma prática desse nível, você vai passando por tantas situações com as pessoas e com você mesmo, que você acaba aprendendo a resolver com mais eficácia tudo aquilo que aparece. Então, a experiência é importante, sem dúvida nenhuma, sem negar os talentos da juventude, dos novos que vão chegando, mas tem um caminho, tem um caminho pra gente aprender. Por isso que eu me coloco sempre como um estudioso, a gente sempre vai aprendendo nesse caminho, né? Agora tem pessoas que é assim, elas passam, às vezes, por uma experiência, e eu vou dizer assim, por conhecimento, daí me manda lá um post, ô, Léo, sabe que eu adorei aquele trabalho lá, eu tenho um grupo de meditação que eu faço, deve ser me vender um pouco aí pra fazer com eles? É assim, ó. Mas isso não é com a ayahuasca, é com os movimentos que estão em crescimento. É muito comum. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu adorava tarô. Sem querer fugir muito do assunto, né? Só como metáfora. Dá vontade, vai lá. Só como metáfora. Eu adorava tarô. Eu fiz uns cinco cursos de tarô, mas, cara, eu não conseguia jogar. Eu ficava frustrado, sabe por quê? Porque eu, no fim, eu falava pras pessoas aquilo que eu sentia, não aquilo que eu via nas cartas, né? Eu falei assim, não sirvo pra jogar tarô, mas eu adorava o estudo do tarô. Mas eu não me sentia, na verdade, competente. Por mais vontade que eu tinha, não rolava competência. Eu falava, mãe, não é pra mim, meu. Mas eu gosto tanto, né? E muitas pessoas que eu via ali participar eram assim, os caras faziam o curso no final de semana. Na segunda-feira eu já abriu uma barraquinha e depois de três meses eu tava dando aula. E dar aula de tarô, não é assim só aula pra você ver. Isso envolve cabalo, estudo da árvore cabalística. Envolve um monte de coisa. Então tem um processo de banalização que acompanha os processos de crescimento. Florais de bar foi a mesma coisa. Tem uma época quando começou o floral de bar, eu lembro que, não sei, nem quero falar o nome aqui pra não ser injusto, de uma farmácia, de uma rede de farmácias, que falava assim, se você gasta, por exemplo, na época, 20 reais de medicamento, você ganha um floral de bar. Quando o floral de bar, ele é dado através de uma interação terapêutica. Não é assim que você vai, ó, dá um desse aqui, ó, tem um desse aqui, quer levar? Não é assim. E essa banalização também existe. Não só com a ayahuasca, mas com todos os processos, que é o cristianismo. Cá entre nós, você vê, todos os processos cristãos, como tem coisa banalizada, né? Então, todos os processos, quando estão em crescimento, você pode estar certo que vai rolar a banalização, sem dúvida nenhuma. E vai rolar sempre uma crítica aos mais velhos. Sabe por quê? Porque os mais velhos, como já passaram, eles não querem que bagunça, não querem tranqueira. Porque a tranqueira que acontece, depois, eu pago por essa tranqueira também. Porque as pessoas não separam, não falam nomes, mas elas falam, ah, os caras agora estão fazendo isso. Os xamãs brancos, os caras estão falando todo um monte de coisa, né? E aí você vai entrando numa generalização que só, isso só debilita a medicina, entendeu? Debilita o segmento. Então, tem que tomar cuidado. Agora, como é que você vai tomar cuidado? Procure saber primeiramente das pessoas, né? Qual é o currículo das pessoas, o tempo que eles estão. E, principalmente, se conseguir falar com pessoas que passaram por elas. Isso é um jeito. Garante 100%? Não, mas ajuda bem. Entendeu? E tem que distinguir uma coisa também. O que é xamanismo? O xamanismo é ritual. Da psiconáutica. Que eu não tenho absolutamente nada contra. E nem os processos terapêuticos que são feitos com plantas de poder. Porque se está curando, para mim está valendo. O processo bom é aquele que cura, aquele que transforma, né? Então, mas tem que distinguir. O que é xamanismo? O xamanismo não é um lugar que você vai lá, toma, faz uma beberagem, liga um playlist. Depois desliga esse playlist e serve mais. Não, tem um processo que acontece. Tem uma arquitetura ritualística que garanta que você faça uma passagem do começo, meio e fim. Entendeu? E quando chega no final, sai do jeito que você falou. Bom, sai no final, sai. Aí teve um processo que você veio. Então, é diferente do que as pessoas falam. Eles ganham em um grupo, pegam uma planta de poder, tomam, fazem umas vibes, e aí falam que é xamanismo. Não é verdade. Xamanismo tem uma inspiração religiosa por trás disso. Aliás, a palavra xamã vem de um tung siberiano chamado, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos. Então, não é vibe. E nada contra a vibe, nada contra o movimento psicodélico. Mas xamanismo, cerimônia, é outra coisa ritualística. A gente evoca o espírito das plantas. Nós temos um cuidado com o sacramento. A gente não compra sacramento. Nós plantamos. Nós temos lá no nosso sítio 750 pés ali de cipoca e dá para a gente, olha, dá para o nosso neto com o manejo tomar, entendeu? Fazemos lá mesmo, no nosso sítio. Quem já foi lá, já viu fazer. Quer dizer, então tem um outro tipo de cuidado que as pessoas podem observar. Ou elas se arriscam. Tem umas que se arriscam em nome disso, né? Por que que é o cara? Então o cara é o bom. É pagar o preço. Então, o cara quer dizer que ele é o bom. Ninguém está dizendo que é bom nem ruim. Mas a experiência, nesse caso, conta. Até hoje... São 32 anos? 32 anos. E até hoje eu escuto o meu padrinho, que tem uns 45. É o respeito. Exatamente. É o respeito. As pessoas perderam o respeito. Comigo funciona assim. Eu, para pegar, por exemplo, uma tenda do suor, eu fui pegar uma benção para fazer a benção do suor. Quando eu fui conduzir um chanupa, quando eu recebi o chanupa, eu recebi da mão de uma pessoa que tinha a condição de me passar. Então, sem desprezar o talento das pessoas que não vão buscar as bençãos, esse é o meu jeito de funcionar. Mas o xamanismo é muito disso, né? É disso. Desde lá de trás, da cultura ancestral mesmo, da oralidade sendo passada, das bençãos sendo passadas. Ó, eu não sei se vocês já ouviram falar da Carminha Levy. Já. Carminha Levy foi a primeira escola de neo-xamanismo, na linha do Michael Hearn, mas depois ela desenvolveu o xamanismo matricial, que é a linha dela. Uma das primeiras no Brasil mesmo. Não, foi a primeira escola de neo-xamanismo no Brasil, foi a da Carminha Pagéia. E eu lembro que quando eu comecei a falar, a fazer palestra, a dar curso, foi em 92 que eu comecei. Foi no ano que eu nasci. E só existia ela, pelo menos em São Paulo, porque naquela época a gente não sabia todo mundo o que fazia, porque não tinha internet, né? De vez em quando ganhavam recebiam um cartaz de alguém, alguma coisa assim, eu fui lá na Carminha Levy, pedi a bênção para ela que eu já estava lá e minha linha era totalmente diferente dela. A Carminha não usa plantas de poder, né? Mesmo assim, eu fui lá, a dona Carminha, tal, não sei o que, meu nome é Lá Artésio, somos irmãos, amigos até hoje. Entendeu? Porque nós temos dentro do... Se você estuda a raiz mesmo do xamanismo e das práticas ancestrais, tem isso, entendeu? E eu me fortaleço nessas ligações, nessas raízes que fui criando, para eu poder voar alto eu tenho minhas raízes também. E o lobo aqui, né? Aqui, ó. Vem como pega aí a camiseta. Pega aí, né? É um animal de poder, né, Lua? Você adora usar o lobo, né? Sempre está com o lobo. Está sempre com o lobo. Gosto, gosto, sim. Você sabe... O lobo me surgiu em vivências de animais de poder, né? Então foram em vivências específicas. Ah, ele apareceu para você? Você sabe que o espírito... O lobo é o espírito guardião da roda medicinal do caminho espiritual do amor, ó. Que lindo, hein? Você sempre viu o lobo como traiçoeiro, né? Pode começar a mudar o jeito de ver o lobo agora. Vamos dar só um recadinho e a gente continua no papo? Vamos, o papo está bom. O papo está interessante. A nossa apoiadora de hoje. Vamos falar do ex-prevent, gente. Para quem não sabe, ele, em menos de um ano e meio, já se tornou uma das maiores seguradoras aí de saúde e odontológica. Seguradoras aqui do interior, né? Do interior, olha só que bacana. E isso foi devido ao excelente atendimento diferenciado no pós-vendas, né? Com certeza, né? O que faz o diferencial que a gente está falando é que é esse lado humano, né? E a ex tem esse lado humano muito forte. Ela dá o atendimento não é só vender o produto, né? Exatamente. Ela vende o serviço, vende lá, sim, mas continua com você. Sabe aquela seguradora que você fecha, mas quando precisa não te dá atenção? Não atende telefone, não dá suporte, né? Porque falam que a gente contrata uma seguradora para não usar, mas quando usa é uma dor de cabeça. Então com a ex não é assim que funciona, gente. Você vai ser super bem atendido, eles têm lá especialistas, um grupo só para atender você no pós-venda. Então você não vai ter preocupação nenhuma com isso. Com certeza. E para o pessoal aí do CNPJ, né? Que é o foco principal aí da ex. E se não fez uma consulta, algum orçamento, entra ali no QR Code e o Júnior vai sair, tá? Ali, vamos lá. Aqui, gente. Entra no QR Code e você já vai cair direto lá no link. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Sabe por quê? Porque eles são especialistas em redução de custos. Não sei se você sabia, Júnior, no ano passado somente eles economizaram para os clientes mais de 1 milhão e 200 mil reais em economia nos planos de saúde. Puta grana, hein? Imagina o trabalho desse pessoal todo aí para conseguir economizar. Tem que ter especialistas, profissionais dedicados para conseguir fazer isso porque não é fácil. E pensa em quem está ali pagando, né? Não é só cobrar. Tem que ser um valor justo e com serviço, né? E assim, plano de saúde não pode ser caro. Tem que ser justo. Com certeza. Tem que ser o custo benefício. E é plano de saúde ou de ontológico, né? Para a sua empresa aí entra lá, faz uma consulta sem compromisso. A.R. Code aí. Ou vai ter na descrição do vídeo o link lá também. Vai lá, conversa com eles sem compromisso nenhum que com certeza vocês serão muito bem atendidos. Isso a gente pode garantir. Não é qualquer uma seguradora, né? Porque o atendimento deles realmente é bem especial. Especial mesmo, viu? Se quiserem ainda podem assistir a entrevista aqui do Jean e aí você vai ver o trabalho dele que é bem bacana. Vai conhecer um pouquinho mais a fundo que é bem legal a história dele, né? Com certeza. Bora lá voltar para a nossa conversa que está muito boa aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar na retórica ali. Ou seja, falamos do... das cagadas, né? Isso. Agora tem um outro nível de consciência, por exemplo, que você entra que você se conecta com o reino encantado. Que reino encantado é esse? A pessoa vê elementos elementares da natureza. Às vezes ela olha para a árvore e parece que a árvore tem os olhos, tem uma vida, ela começa a se conectar com esse reino que é mais um estágio desse que nós estamos falando. Tem um outro nível, já pulando algumas etapas também, que tem um nível de criatividade artística, um nível onde você escuta canções, canaliza canções, tem vários níveis, né? Que você vai atingindo dessa amplificação da consciência. Que a pessoa se conecta com divindades. Aí... Eu ouvi falar uma pessoa que eu conheci falou que teve um relato desse, que ela se conectou com Iemanjá, descobriu que era filha de Iemanjá e desde então ela não comeu mais frutos do mar algum. Pode ser. Então, porque você pode se conectar com Shiva, você pode se conectar com Mestre Linneu, pode se conectar com Padrinho Sebastião, pode se conectar com Jesus, Nossa Senhora. Geralmente, quando a pessoa consegue se conectar nesse nível, ela se não acredita em Deus, ela passa a acreditar. Isso geralmente acontece, a pessoa passa a acreditar em Deus. Agora, onde que está a ilusão, onde é que está a verdade disso, né? Eu me recordo de uma história, eu sou contador de histórias, né? Vocês me perdoem, eu gosto sempre de... A gente adora histórias, a gente adora ouvir histórias, É um podcast de histórias, aliás. Lá na nossa... Eu tenho, não sei se vocês sabem, mas eu dirijo uma igreja do Santo Dário e também o céu da lua cheia, né? Fizemos 25 anos agora em 2 de fevereiro, dia de irmão já. E o nosso padroeiro ali é São Sebastião. Aí tinha um irmão que foi lá, no dia de São Sebastião a gente faz umas cerimônias invocando São Sebastião, fazendo todo aquele trabalho, e chega no final do trabalho, ele chega pra mim e fala assim, ó, padrinho Léo, eu tenho um... Eu queria contar para o senhor uma revelação que eu tive na força e tal. Nessa hora, você procura já uma cadeira pra sair, pra ver se o tambor é muito alto, né? Eu falei, pode falar aí, meu irmão. Falei assim, que foi me revelado na força do Santo Daime que na minha vida passada eu fui o senhor guerreiro São Sebastião. Você imagina, né? Dia de São Sebastião padroeiro da igreja. Acho que a pessoa que ia ajoelhar no pé dele, falou, ó, São Sebastião, muito obrigado por ter vindo aqui, né? E eu tenho, como parte das minhas instruções espirituais, eu tenho um trabalho que é chamado de reioka. eu que é o palhaço sagrado mesmo, né? Aquele que faz um contraponto assim nas realidades também, o palhaço trickster. E daí na hora, a única coisa que me ocorreu, eu falei assim, meu irmão, você era São Sebastião em vidas passadas? Eu falei assim, é, mas vem cá, o que você aprontou lá em cima? O que você fez com São Pedro, com Jesus Cristo? Que você era São Sebastião em vidas passadas, agora nasceu você, pô. Fui olhando com uma cara, acordando, você acha que eu tô viajando? Ele falou, claro que você tá viajando, mano. Eu não acho que você tá viajando, mas você sabe como é que é? O reioka é assim, primeiro é trovão, e depois do trovão vem um alívio, que é a chuva. Daí vem uma chuva que traz o alívio. Daí eu falei, não, mas meu irmão, olha, você não sentiu totalmente fora do esquadro, não, sabe por quê? Porque nós ficamos a noite inteira aqui cantando pra São Sebastião, andando viva pra Sebastião, que todos nós sentimos São Sebastião dentro da gente. A questão é como você vê isso. Ou seja, nós não somos a magia, nós fazemos parte dela, não é? Então, esses são os momentos também que precisa de uma... Um toquezinho. De um toquezinho, que às vezes a pessoa sente que ela é. Você vê, assim, uma entidade, essa entidade é uma coisa. Agora você se identificar com ela, como sendo ela, daí já é um caso a se pensar, como que você vai conduzir. Mas geralmente são casos que transformam, a pessoa começa a acreditar em Deus. E tem, eu vou falar só de mais um, entre vários que tem, que é um estado onde é o que mais se assemelharia em uma vacuidade budista. Que é um estado que você não tem medo da morte, não tem excesso de alegria, mas também não tem tristeza. É um momento onde você se sente um com toda a criação, assim, um estado de tranquilidade plena, absoluta. Onde você tem visões, assim, que antigamente só eram concebidas aos profetas, aquelas visões incríveis que eles tinham. é um momento onde aqueles problemas que te atormentavam, eles se tornam minúsculos face à grandeza de viver. E é quando o seu ego se desfragmenta em minúsculas partículas para se unir a um todo indivisível que nós podemos chamar de Deus. A esse estado nós podemos chamar de êxtase, de nirvana, de baraca, de samadri, que foi concebido aos grandes santos e, né, que você se darta, essas entidades, essas divindades que apareceram, que de repente pode acontecer com você também. Quando isso acontece com alguém, ele não mais será mais a mesma pessoa. Sem dúvida nenhuma. Vai ser outra pessoa que ele vai sentir, perceber e viver o mundo com outros olhos, com olhares que ele não via antes. Então, essa é uma pessoa que está totalmente transformada. Passa a ser uma outra figura. Léo, ele se ilumina? Não, rapaz, é tão difícil a gente definir um estado de iluminação, que eu prefiro dizer, mas ela se transforma. É, expande a consciência, realmente. Expõe essa consciência de um modo de viver um amor pleno por tudo aquilo que é vivo. você pode chegar a tudo isso tomando as bebidas ou fazendo 50 anos de meditação lá no Himalaia. Ou vivendo várias encarnações também. Só que ele vai penar um pouquinho para chegar, né? Então, onde que a gente pode chegar, né? Nesse processo? Por isso que a gente fala assim que uma experiência nunca é uma experiência. Você precisa de mais para você ir sentindo que nenhum trabalho é igual ao outro. Você faz as mesmas coisas, mas obtém resultados diferentes. A gente sempre costuma dizer que às vezes a pessoa vem para buscar o que ela quer, mas ela sai saindo dali com aquilo que ela precisa, não com aquilo que ela quer. Queria, né? E o que fez o Léo de 32 anos atrás a buscar a medicina? A primeira vez que eu tomei foi muito doido. Quase que nem você, assim. Eu era sócio na época do Otávio Leal. Não sei se já ouviram falar do Otávio Leal. Já. Humano e Amor agora. Mudou o nome? Está mudando? Mudou. Agora tem Humano e Amor e tem a Humano e Universidade. Ah, tem. Fizeram aí uma outra divisão. E o Otávio ficou com a Humano e Amor. E ele foi meu sócio durante muitos anos. O Otávio foi uma figura querida, né? Basicamente ele que me empurrou mesmo para eu começar a dar palestra, essas coisas. por que eu estava falando isso mesmo? Da sua experiência lá atrás, quando você começou há 32 anos, que foi meio parecida com a minha. Eu estava lá no espaço, eu era sócio dele do espaço holístico, e aí comecei a... Estava no final de uma aula de yoga, me veio um jornalista da revista Planeta, não sei se já ouviram falar da revista Planeta. A revista Planeta foi na época, acho que não existe mais, mas foi a única revista esotérica, a única não, mas foi a principal revista esotérica do Brasil, né? Dava para você estudar esoterismo na época pela Planeta. Depois foi mudando, foi tendo mais anúncio do que conteúdo, como tudo, né? Mas ela era uma assim, e ele era um grande jornalista, para mim era o melhor jornalista lá da Planeta, que ele chegou do meu lado, assim, eu lembro que tinha acabado de fazer uma respiração, terminar do yoga, ele chegou aqui assim atrás de mim, e falou assim, Léo, Léo, eu vou te contar uma coisa, que seu Oxóssi vai pular 10 metros de altura agora. Sou filho de Oxóssi, né? Aí eu falei, o que foi, Romeu? Você já ouviu falar do Santo Daime? Eu falei, ah, daquele velho bonitinho lá de barba, lá do chá, né? Ele falou assim, é, ele está aí? Ele falou assim, não, ele já morreu, ele tinha morrido, ele morreu em 90, né? Eu comecei a tomar, eu acho que o Daime em 91. Quase que eu pego ele ali, o padrinho Sebastião, né? Ele falou assim, não, mas tem lá em Mauá, tem o padrinho Alex Polar, e tal, não sei o que, eu vou fazer uma entrevista para o planeta sobre o Santo Daime, quero te levar junto, né? Ele falou, na hora, eu tô pena, eu falei, vamos embora, vamos tomar esse chá aí, vamos com tudo, né? Aí chegou, daí quando começou o trabalho, muitas coisas aconteceram, aliás, Mauá é um lugar mágico, incrível, né? Não, não conheço. Vale a pena, é uma porção de terra cercada de cachoeira para o outro quanto é lado, isso é Mauá, mais ou menos, né? Fica perto do Rio de Janeiro. Aliás, é Rio com Minas, meu Rio, meu Minas ali, né? Aí eu lembro que eu tomei a primeira dose, tava lá com o Romeu, e aí não tava me acontecendo nada, absolutamente nada, eu olhava pro Romeu, eu vi ele lá, todo compenetrado, lá com o livrinho assim, cantando, bailando, né? Eu olhava pro Romeu assim, eu começava a falar pra ele assim, Romeu, tá batendo pra você? E eu ficava, fica quieto aí, Léo. Não, eu quero saber se tá batendo, porque pra mim não tá acontecendo nada, cara. Tá batendo? Eu tô vendo todo mundo lá assim, mas não tá batendo nada aqui. Fica quieto. E não bateu. Na segunda dose, quando fomos tomar a segunda dose, eu tava bailando do lado dele, de repente eu comecei, o Romeu acho que tá começando a bater. Então eu comecei a bater, cara, assim, até uma hora que eu não sentia as minhas pernas do joelho pra baixo. Então o que aconteceu? Os caras iam pra lá, vocês já viram bailar? Os caras iam pra lá, iam pra cá, dava trombada no cara do lado, tava todo desentendido, eu tava achando que ia cair no chão de cabeça e eu não sentia as pernas, cara. Daí eu falei, poxa, eu preciso sentar aqui. Daí eu saí andando, sabe assim, tudo meio cambaleando, eu consegui um banquinho lá, sentei, quando sentei, eu comecei a sentir meu espírito sair do corpo, meu. Falei, ai, eu vou morrer, cara. Eu falei, nossa, eu vou morrer, cara, como é que eu vou morrer? Eu olhava pro Romeu, assim, tava todo ele lá bonitinho, ali cantando, todo mundo bem, eu falei, só tava comigo. fumando, passando fogo, eu não conseguia nem respirar ali e sentindo que eu ia morrer, daí eu comecei a ficar com raiva, cara. Eu falei assim, meu, eu vou morrer aqui no meio desses fanáticos religiosos, esses malucos, essas mulheres com essas coisinhas, essas cantilanas de não sei o que lá, bababá, e eu olhava pro Romeu, eu comecei a ficar com raiva dele, porque se eu escapar dessa daqui, vou dar uma porrada na cara do Romeu, tava não sei o que, e me sentindo morrendo, daí bateu, eu lembro que o trabalho foi de dia, bateu um sol aqui no meu pescoço, daí eu olhava pro sol, olha o sol, a última vez que eu vou ver o sol, vou morrer aqui, ninguém vai saber de mim nesse lugar aqui esquisito, tal, não sei o que, bababá, daí passou um cara, foi passar um fiscal assim por mim, eu peguei, deu um maior agarrão nas pernas do cara, deu um agarrão assim na perna do cara, o cara se assustou, eu olhei pra frente, pra cima, eu falei assim, ô meu, eu tô morrendo, me leva pra fora daqui, me leva pra um hospital, tal, não sei o que, deu um maior berro lá no negócio com o cara, tô falando muito alto aqui, não, não, de quem faz? Continua as histórias tão maravilhosa, vou morrer aqui, me tira dessa daqui, deu um cara com a maior delicadeza, meu, porque se fosse eu, não sei se eu ia ser tão delicadeza, ele foi me tirando, sabe, tirando as minhas mãos da perna dele, ele olhou pra mim e falou assim, calma meu irmão, que isso é uma coisa que você tem que passar mesmo, respira fundo, fica com a coluna reta, tenha fé em Deus, que logo, logo passa, e foi embora, quando eu olhei ele fazendo isso, eu falei, que filha da puta, meu, ele tá vendo que eu vou morrer, e tá me deixando aqui, tá, não sei o que, de repente, cara, foi uma coisa impressionante, uma coisa mais marcante, eu esqueci de toda a história minha com o Santo Daime, com a Ayahuasca, eu ouvi uma voz assim, dentro da minha cabeça, relaxa, mais ou menos com você, né, como assim? Você tá sofrendo porque você não se entrega, relaxa, e ainda tentei dar uma negociada com a voz, falei, tudo bem, eu vou relaxar, mas vê lá o que você vai fazer comigo, né, daí eu peguei e soltei, bom, vou morrer, agora vou dançar, eu tava cansado de lutar já com aquilo tudo, né, não conseguia respirar, daí eu soltei, meu, quando eu soltei, foi uma linda que eu vi na minha vida, cara, tanta amiração, tanta viagem, tem uma hora que eu voava, assim, eu senti um vento, cara, você acredita se você quiser, senti um vento batendo no meu cabelo, levando no meu cabelo, voava, fui, encarnações passadas, meu, até que teve uma hora, no trabalho que estavam cantando uma coisa assim, São Jorge está aqui, São Jorge aqui, de repente eu olhei assim, eu vi São Jorge passando com um cavalo dentro da igreja, falei, caraca, vai ficar louco, agora eu fiquei louco, agora eu não volto mais, mas tudo tão lindo, cara, assim, tudo tão maravilhoso, que foi assim meu processo, ó, na primeira parte do trabalho eu queria ir embora, na segunda parte do trabalho eu queria saber como eu me fardava, e eu fiz isso mesmo, cara, porque eu falei assim, se esse troço não me curar, nada mais me cura, eu tomei em 7 de setembro, em 19 de janeiro eu já estava fardado, o processo foi flash no Santo Daime, assim, foi transformador, e na sequência eu já fui para o Peru, conheci um xamã lá chamado Mateo Arevalo, que foi o, que era o, era não até hoje, né, da comunidade São Francisco de Pucalpa, esse é um chipibo mesmo, saber que, por exemplo, os incas, que, voltando àquele assunto dos incas, os incas, eles não tinham as espécies lá nos Andes, lá não nasce o cipó nem a folha, lá nasce São Pedro, que é um cacto, no meio lá do deserto, subindo os Andes, você vai achar aí folhas de coca, que é a síntese das plantas de poder no Peru, é a folha de coca, então eles, para pegar a ayahuasca, eles tinham que ir na floresta, eles tinham que descer ali, e ir lá na floresta para buscar, então a ayahuasca, para o zinca, na verdade, é uma bebida que eles usavam para a nobreza, para situações especiais, entendeu? Então, daí foi o meu segmento com o ayahuasca, e com o santo daime também, não é? Ou seja, com o trabalho de xamanismo, e com também a doutrina do santo daime, e eu estou até hoje, né? Eu acho que é importante a gente frisar para o pessoal que está assistindo, que tem curiosidade também, para eles não buscarem essa experiência por curiosidade, é algo muito sério, muito espiritual, e não usar isso simplesmente, ah, eu quero saber como é que é, porque você vai viver algo, vai viver uma experiência, você tem que se comprometer com isso, é o que você vai fazer após isso, então tem que ter essa consciência, tem muita gente que usa na curiosidade, fala, ah, eu quero sentir o barato, não tem esse respeito. Mas você sabe que às vezes elas chegam por causa da curiosidade, e também se transformam, não é uma, não dá para generalizar isso que você está falando, mas tem isso também, às vezes a pessoa vai lá, ah, eu vou levar tanto isso aí, quando sai de lá, nossa. Toma uma porrada, fala, olha, agora eu vou, né? Uma porrada, não é só porrada, uma revelação, também uma miração linda, uma cura ali, né? E as outras medicinas, Léo, todas têm o mesmo objetivo, todas trabalham com o sagrado, por exemplo, rapé, sananga, que também tem joema, nível de intensidade, tácto, que você citou, todos, né? Tudo tem, são medicinas que a gente chama medicinas da floresta, né? E todos têm um princípio, todos têm um, o termo usado no xamaneus é um espírito que rege essas plantas, né? E aí cada cultura sabe como acessar esse espírito de forma a oferecer um ambiente confortável e seguro para que você possa ter uma experiência, principalmente seguro, que esse que é o negócio, né? Você está num ambiente seguro, que você sabe que você pode se entregar e ter essa experiência. Mas são plantas que levam, mas eu vou dizer assim, pela minha experiência, a minha, você leva a tese, eu não falo aqui como cientista, né? Eu conheço algumas coisas sobre a ciência, mas eu falo como uma pessoa que experiencia, essa é a minha experiência, minha experiência são desses anos todos que eu, né, consagro, e com uma certa intensidade, se vocês acompanharam meu calendário, sabe, com uma certa intensidade, é uma entrega que você faz e recebe essa resposta na tua vida. E qual é a boa resposta que você recebe na tua vida? Quando a gente sabe que a pessoa está nesse flow, vamos dizer, nesse fluxo de vida. Quando a sua vida está equilibrada, a sua vida está funcionando, você tem o seu trabalho, quando você tem a sua família harmônica, essa é a diferença que a gente pode dizer do que faz assim, quando você tem realmente uma coisa estruturante, como a ayahuasca, por exemplo, que é o que eu queria dizer, que a diferença da ayahuasca dos outros é que ela estrutura mais a vida. Ela leva para essas regiões onde você pode se transformar mais, né? Tem uma intensidade maior, tem uma duração menor, mas uma intensidade maior, do que, por exemplo, o peiote ou o San Pedrito, né? San Pedrito, por exemplo, e peiote, você toma umas sete horas, mais ou menos, que você vai ficar com ele. Ele tem um momento que ele para naquele ápice ali da força, e quando chegar ali, você sabe que é muita paciência que você vai ficar ali, ó. É um chá também. O peiote tem três formas de você tomar. Você come ele... Natura. Natura. Tem também um pó que eles fazem, eles deixam secar o peiote, o São Pedro também. Aí eles fazem um pó, e aí você pega e mistura com água. O do livro do Castanheda, qual dos mais? É o peiote comido. que é a erva do diabo, né? Na tradução, né? Que eles mudaram lá, portuguesaram para, sei lá, vem demais. O nome do livro é The Teachings of Dom Juan. Os Ensinamentos de Dom Juan. Não tem nada a ver com o nome brasileiro. Sendo que ficou... Demorou uns três anos para chegar esse livro aqui, porque o regime da ditadura não queria editar. Nós recebemos, depois de três ou quatro anos, como erva do diabo, né? Os Ensinamentos de São Juan. E aí o peiote fala um pouco também da datura, né? E tem o veneno do sapo também, que usam? Cambô. Tem o Cambô. Também. E tem o Bufus álvaros. São dois diferentes. Um é uma rã, na verdade, que é o Cambô. Fitomedusa bicolor. É uma rã bonita, colorida. Amazônia também. Da Amazônia. Que eles pegam, tiram dela uma resina, né? Na verdade, uma resina ali que se tira, uma pastinha que tira dali. Faz uns pequenos com um cipózinho, assim, bem fininho, assim, que parece um incenso. Vai fazendo uma leve, uma queimador bem superficial só para tirar a pelinha. Os pontos são de número ímpar, dependendo de cada coisa, de três, cinco, sete. e depois que tira ali aquela pelinha, daí coloca esse veneno, ele dá um choque no organismo, não é? E o resultado disso é que aumenta a imunidade. Isso é comprovado. É mesmo? É comprovado. Eu já tive casos... É uma vacina ancestral, né? É uma vacina. Eu não sabia, olha que bacana. Então, ele não é assim... O cambô não é usado numa cerimônia, na verdade. Entendi. Ele é uma vacina, você falou muito bem. Esse é o cambô, que é um... Teve um caso, por exemplo, de um conhecido que ele é HIV positivo, soropositivo, e ele tinha que tomar um coquetel ali enorme, estava com a imunidade bem baixo. Ele fez três sessões de cambô. Quando ele foi, aumentou quase em dez a imunidade dele. Caramba. Então, eu estou falando, não estou dizendo o que acontece com todos, mas com ele aconteceu. Ele tem um exame antes e depois. Entendeu? Então, comprovado que ele aumenta a imunidade. Ah, isso daí resolve a Covid? Não sei. Nem me bota nesses rolos. Mas que aumenta a imunidade, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está falando de uma questão histórica, né? Os nativos usavam para isso. Usam. Usam até hoje, né? Usam até hoje. E o outro é o Bufo Álvaros, que é um sapo. Você já nunca ouvi falar. Já. Ele é chamado de sapito também. Ah, sapito sim. Que é um nome difícil aí. Bufo Álvaros, que é um sapo já parecido com o sapo boi, diferente. Que ele fica no deserto de... Lá no México. Esqueci o nome do deserto. E ele aparece... Ele fica debaixo da terra e só sai dali no tempo das chuvas. Ele fica três meses para fora da terra ali. Então, ele tem um... Ele também tem uma substância que sai, que é 5-DMT. Que é... E bufoteína também. Que daí já é outra coisa. O DMT é o que contém na Ayahuasca. É 5-DMT. DMT da Ayahuasca é diferente. É diferente. É composição diferente. Ele não precisa de um inibidor, por exemplo. Ele não deve ser usado como um inibidor. Então, ele... Você fuma. Na verdade, você tira essa resina, ela deixa ele no sol para secar. E depois você fuma e vai... Muito alto. É um conhecimento maia. azteca, né? Então, são os dois sapos aí. A gente brinca, né? Fala assim que o... O sapito é... Miração sem peia. E o camboa é peia sem miração. Porque ele provoca limpeza, né? O camboa. E os cogumelos? Eles são mais lá da região da Sibéria. Eu sei que aqui no Brasil também tem. São vários tipos de cogumelo que são usados. Tem lá o cogumelo do Papai Noel que fala, né? Que é o vermelhinho. Amanita muscária. Esse aí. Mas aqui nós utilizamos, aqui no Brasil, mais o... O cubenses. O psilocybe cubenses. O estrofária cubenses que é o que vem naquela bosta do Zebu. Que é muito bom também. Excelente, cara. São visões assim bem fortes. Foi a única experiência que eu tive que eu senti uma coisa de ET. Tem muitas pessoas que quando tomam plantas de poder sentem essa ligação com o ET. Eu nunca havia sentido. Com o cogumelo eu senti uma presença. Eu não tive contato imediato. Mas eu senti uma presença. E os cogumelos são muito importantes. Esse elemento terra, né? Cada... A gente, no xamanismo, a gente classifica um pouco as plantas em elementos, né? Para você ter uma ideia, o psilocybe mexicano, que é o famoso tonanatcatl, carne de dios, que era utilizada por uma uma xaman que se tornou mundialmente conhecida, que é Maria Sabina, a sábia dos cogumelos, né? Ele está sendo usado terapêuticamente nos Estados Unidos com pessoas com trauma de guerra. Não sei se você sabe ali as pessoas que... Você imagina, as pessoas que passaram anos que o bom dia delas era tomar um café e sair para matar, né? Imagina ficar na guerra todo dia. Isso não é vida, né? Não é? Pois é. Eu já vi a entrevista de um brasileiro que ficou a serviço do exército americano lá no Cisoriente Médio da Vida e que ele tem traumas assim horríveis. 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 E são pessoas que geralmente passam por tratamentos bem fortes com psicotrópicos. E eu vi uma pesquisa que o nível de cura de pessoas assim sai 30%. O que que significa? Que 70% vai ter que tomar aquele psicotrópico até morrer. Aí fizeram pesquisas com psilocibe cubensis. Nos Estados Unidos já está liberada essa terapia. Cubensis não. O psilocibe mexicano que é esse Teonanatikat que dá 70% de cura. Então tem uma revolução psicodélica acontecendo sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Que a gente tem que entender melhor e não ficar só colocando, né? Terror em cima disso, né? Então tem... Isso é uma área de investigação hoje que está se utilizando. Já se falam também em microdoses de ayahuasca. Eu não posso falar nada a respeito disso. Porque eu conheço dose. Eu não posso falar nada nem contra. Mas também não posso falar a favor, né? Eu sei que tem homeopatia de ayahuasca. Parece que é só médico que pode fazer. Eu não sei. Eu também já ouvi, li alguma coisa sobre isso. Aí tem as coisas também que vão em cima, né? Mas vê que hoje a gente vê, por exemplo, a cannabis, né? A cannabis eu tenho... Eu sou muito amigo... Fiz uma entrevista uma vez com o Siddhartha Ribeiro. Não sei se você já ouviu falar dele, né? O Siddhartha Ribeiro é um neurocientista que foi criador do Instituto do Cérebro, fundador do Instituto do Cérebro lá no Rio Grande do Norte. Ele falou que vai ser a maior revolução psiquiátrica a cannabis medicinal. Vai ser a maior revolução médica depois da penicilina a cannabis medicinal. Então, a gente tem que estar também com a mente aberta para os estudos que estão aparecendo agora e mostrando que existem outros caminhos além do caminho medicamentoso que a gente conhece. É voltar às origens, né? Está tudo na natureza. Os nativos já faziam, já se tratavam com a natureza e a gente vai voltar para isso. Vai redescobrir a natureza. É isso aí. Até como o Léo fala, né? O xamanismo é a primeira prática religiosa, né? Da humanidade. É a célula mater, né? De todos os processos mágicos e religiosos da humanidade. É isso, né? Léo, para quem está interessado, como é que funciona o seu... Eu posso chamar de ritual? Não sei como se chama. Dizendo também que o nosso trabalho do xamanismo universal não é só cerimônias. Nós temos também alguns trabalhos, por exemplo, como a roda medicinal, roda de estudos de xamanismo, né? E é interessante te interrompendo falar da roda que o Léo formatou, porque eu lembro quando eu fiz lá o workshop com você da roda, ele falou, pô, eu estou aqui na América do Sul, por que eu vou seguir a roda, né? Do pessoal que está lá em cima na América do Norte. Então ele condicionou ali, através dos estudos dele, a observação, a roda tendo como nosso ponto central o sul, né? É bem interessante a roda, bem completa. Onde você tem um norte que te norteia, agora nós temos um sul que nos suleia. Tá legal, né? Tá certo. Mas é legal, né? Então tem esse caminho na roda que a gente faz, né? Pela roda da vida, ou seja, o que é roda da vida? A gente vai através, ela é baseada na roda medicinal dos nativos norte-americanos e no calendário celta também, que tem relação com as estações do ano, né? Então a gente vai caminhando nas várias áreas da nossa vida, fazendo rituais, fazendo estudos, fazendo práticas até chegar, ou seja, aquela sementinha que cai ali no momento do outono, na roda medicinal, depois a fruta, né? A colheita que você vai fazer no meio do verão, no meio do verão, né? Então a gente faz um trajeto ali para que a pessoa possa andar. Isso não é curso de fábrica de xamã. louca ademia de xamã. Isso é a pessoa que aprende a caminhar na sua roda medicinal e aí tem todos os exercícios do xamanismo, alguns tradicionais, alguns neos, alguns inspirados na própria respiração indiana. Isso é xamanismo universal, né? Que a gente possa... Que um dia eu falo assim, Léo, você acha que isso mistura? Eu falo assim, eu não misturo, eu não separo, é diferente, porque está tudo junto. São 40 mil anos o xamanismo, que na verdade o que as pessoas fizeram, as religiões, elas extraíram, comeram dessa fonte para fazer suas práticas. Então você vê vestígios das grandes religiões no xamanismo, faz sim o que estuda já percebe. O que é uma visão quest no passado, o que é uma cerimônia assim, acolá, cerimônia dos antepassados, enfim. Então a gente faz isso. E o outro é o voo da águia. Além desses trabalhos que a gente faz, as oficinas, nós temos a cerimônia voo da águia que ela celebra as estações. Aí sim, aí são, geralmente a gente faz, eu quero dizer que não é uma mesa de ayahuasca, é uma mesa que tem ayahuasca, porque ela tem também o sacramento do fogo, ela tem o sacramento do rapé, ela tem o sacramento do tabaco, ela tem o sacramento do som, a medicina do som, quer dizer, se a pessoa quiser ir, por exemplo, no voo da águia e não tomar ayahuasca, pode, pode. O que a gente costuma falar para as pessoas quando elas chegam lá, tem os sacramentos todos, ela fala assim, olha, nós não vamos ficar bravos se você não consagrar, não vamos ficar irritados com você, até porque sobra mais para a gente que gosta. Na verdade, eu não sirvo, para mim não tem sentido servir um sacramento para uma pessoa que não quer. eu não vejo sentido nenhum nisso. Eu gosto de servir para quem quer tomar. Então, o que a gente costuma dizer, não vai na cabeça que a nossa mesa é uma mesa de ayahuasca, porque nós já fizemos o voo da águia com peiote no México. Agora, sem dúvida nenhuma, a ayahuasca é a minha planta de fundo, é o que eu mais estudei na minha vida, é onde eu sou mais experiente, onde eu mais posso oferecer sem dúvida nenhuma. Então, o voo da águia, na verdade, ele passa por essa roda medicinal numa noite inteira. Aquilo que a gente faz durante os 12 meses da nossa vivência, a gente passa as energias da roda dentro do voo da águia. Fazer esse trajeto. O objetivo todo é levar para a vida, né? Que nessa roda que ele fala, ayahuasca, e todas as medicinas, é entrar em contato com esse sacramento sagrado e aplicar no dia a dia. Passa o dois desse daqui, agora vocês irem lá, depois vocês contarem aqui, ó, fui lá. É uma boa, é uma boa, aí você volta também. Volto junto com vocês. Volto com mais coisas. Daí vocês vão... Vai ser interessante, vai ser bacana. O Lu já teve a primeira experiência dele, eu ainda não tive. Então, depois da aula... Mas foi muito do sentir mesmo, eu já tinha recebido convites de muitas pessoas há muito tempo, né? Sim, quando a gente se conheceu, eu falei, Lu, e aí você já tomou? Ele falou, não, mas é de momento. E dessa vez veio de uma pessoa querida e o momento eu senti, eu falei, é agora. Acho que, sabe quando o coração pegou ali, eu falei, agora que eu vou. É, nós chamamos isso de chamado. Isso. Eu senti o chamado, é a hora mesmo. E aí eu tive a experiência com o ayahuasca, não tinha falado antes, com o rapé também, que não havia tido ainda. E pra mim era até engraçado falar, né? Mas o rapé e a sananga, só de ver aquilo me dava uma aflição. A ayahuasca, eu não. Mas o rapé e a sananga, uma aflição, aflição, aflição. A sananga ainda não tive a oportunidade do contato, apesar que lá teve algumas pessoas que também se utilizaram, mas o rapé eu tive e também foi uma experiência incrível. É uma muito boa. Pro que eu busquei ali na hora que foi intencionado, na hora, uma medicina. Interessante, no conjunto ali. Também ajuda a aterrar um pouco, você deve ter percebido. Sim. O tabaco dá um pouco desse aterramento também, né? Mas a aflição era bem interessante, né? Só pra você ter uma ideia, os ayahuasqueiros no Peru, todas as pessoas, bom, toda a medicina que tá ligada à ayahuasca, eles chegam a falar assim, sim tabaco, sim laayahuasca. Se não tem tabaco, eles não tomam ayahuasca, porque é um catalisador, ele usa o tabaco também como um catalisador de energia, né? Um complemento ou outro? É, o tabaco ajuda a aterrar um pouco mais quando você tá no que eles chamam às vezes de uma mariação louca. Entendi. É, mariação é o estado expansivo da consciência. Mariação louca que a pessoa tá meio ali, daí eles fazem um sopro de tabaco na pessoa pra pessoa ir, né, ir se harmonizando, né? Que ele sabe, quem conhece a medicina faz isso, né? Muito bem, muito bom. Será que ele volta depois da nossa experiência? Vamos participar, lá é o céu da? Lua cheia. Céu da Lua cheia. Lua cheia. Pegar um desses, eu vou tá fora, agora, desse aqui nosso de outono eu vou tá fora, mas vai ter lá, eu quero que vocês cheguem lá. Vai junto. quando eu estiver lá. Ah, claro, com certeza. Vai fazer as honras, né? Vai fazer o seu... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar junto lá. E quem quiser te acompanhar, Xamanismo Universal, certo? Xamanismo Universal no Instagram, arroba, né, arroba Xamanismo Universal no Instagram, mas nós também temos o nosso site, www.xamanismo.com.br onde tem muito conteúdo. Os maiores, se não o maior portal de xamanismo, né? Que, pelo menos aqui no Brasil, tem tudo lá, né? Xamanismo.com.br e no Instagram, Xamanismo Universal. Quase 800 páginas de conteúdo ali que você encontra de vários assuntos ligados ao xamanismo, né? E tem também, o que mais? A Kiva, vamos falar da escola lá também, né? Kiva Urbana, lá no Butantã, em São Paulo. A Kiva Urbana é onde nós fazemos os nossos cursos, né? De xamanismo, não só de xamanismo, mas também atendimento terapêutico, yoga. Vamos fazer 18 anos agora em abril. 18? Eu fiz alguns cursos lá. O que você fez lá? Fiz o curso de constelação, primeiro curso com o Paulo. Com o Paulo. Depois eu... Na verdade, o primeiro foi com a Adriana Camargo, o curso... Ah, o quadrinho com o Herveiro. O Herveiro, isso. Eu fiz os três módulos lá, depois eu fiz os outros dois lá no terreiro dele. É, tem uma turma boa. E fiz um com você que foi da Roda. É, a Roda... Mas faz tempo já. Vou procurar um curso pra eu fazer então, pra eu não ficar... Bora, bora. O Lucas já fez, agora tá na minha hora também. Ah, eu adoro. Expandir, né? Conhecimento é tudo, né? Isso aí. A gente morre e leva o conhecimento junto. Não leva dinheiro, mas leva o conhecimento. No mínimo, vocês vão sair com bastante amor no coração. Isso eu não tenho dúvida, porque isso a gente... É o nosso trabalho, a nossa matéria-prima é essa, né? A gente gosta de gente. E teremos ainda muito mais pra explorar dele, né? Deixar a gente ficar aqui o tempo inteiro explorando esse conteúdo, né? Por isso que ele volta. Volta aí. A gente tem a experiência também pra contar pro pessoal. Acho que vai ser bacana essa parte. Vamos trazer essa experiência aqui? Vamos, vamos. Vamos, eu topo. A gente faz uma parte 2. Tá bom. Combinado. Pode fazer uma gravaçãozinha lá mesmo de vocês. A gente faz ao vivo. Quando a gente montar, a gente faz um ao vivo. Te leva o nosso diretor pra gravar lá pra nós. Vai ficar só na vontade, só gravando só. Participa também. Cheio de castigo lá. Coitado, não. Mas ele tem interesse. Ele é estudioso também, começando a estudar agora. Imagina. Tranquilo. O Romeu, esse repórter da Planeta que foi comigo na primeira vez, ele participou de tudo pra poder fazer a matéria. Claro, tem que dar e falar a experiência, né? Pois é. Viver pra poder falar. O relato dele foi super precioso também, né? O convite aceito, então. Aceito, aceito. Tá bom. Aceito, aceito. Agradecer, então, novamente a X-Prevent, gente. Quem quiser entrar em contato, cadê o Kevin? Abre a tela pra nós aqui. Aqui. Sem compromisso, você que tem lá a sua empresa, tá com um plano de saúde caro, vai lá, conversa com ele sem compromisso algum, que eles são especialistas em redução de custos. E o serviço deles, né? Que é o diferencial. Você não vai passar aí nervoso nenhum com ele, gente. Pode confiar. E as nossas redes sociais? Instagram, pode, tudo toque. O resto é tudo arroba, tudo toque. Não tem dificuldade nenhuma em nos achar. Mande lá sugestões de pauta, sugestões de entrevistados. A gente adora interagir. Pode mandar mensagem que a gente responde. Não tem problema nenhum, né, Lu? Com certeza. Marca, compartilha, que a gente recompartilha. Vamos fazer essa rede crescer aqui. É isso aí. O nosso Pix tá na descrição. Pix na descrição do vídeo. Se quiser... Tá na tela? Tá na tela. Olha lá. Tá trabalhando. Ah, tá aqui, gente. Olha que beleza. Escutar a voz do nosso diretor. Fala de novo aí, diretor. Vai lá. Ah, esse é o 06, gente. Vocês... Esse é o 06. A gente vai mostrar quando a gente atingir aqui um determinado número de inscritos, né? Vai entrevistar ele. Vai entrevistar. Será entrevistado. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Valeu. Valeu.